Música Fala galera, beleza? Neox na área Trazendo aqui hoje pra vocês galera mais um vídeo de textura E hoje é uma textura que vocês me pediram muito galera Mas muito mesmo, vocês não fazem ideia Que foi a Tink Pack Fiquem tranquilos galera, já já vou apresentar ela aqui pra vocês né Com todos os detalhes da textura que eu editei Mas antes, tamo aqui com o mapa né galera O Igor que me passou, só que eles queriam te passar o nome do Sub Mas o Sub que fez, muito obrigado cara De verdade pra esse mapa, ficou bem da hora Então tudo que ele te dando pra mostrar pra vocês No mapa que esse Kirito fez né E também queria agradecer o apoio que vocês dão nessa série galera Muito obrigado mesmo, eu tô me esforçando até aqui pra fazer texturas legais Edites e tudo mais Então vamos que vamos sem mais relação para a Tink Pack Bom galera, já tô aqui com ela né Então só lembrando, não se esqueçam de mandar mapas e texturas no e-mail niggopacks.gmail.com Quem já tá dando uma conferida lá Façam vídeos do mapa e da textura tá Não mandem downloads que não tem como baixar todos São muitas downloads assim, pra gente ir mandando E é impossível ver cada um Então façam vídeos e mandem lá no e-mail Que a gente vai dar uma olhada nos seus mapas e nas suas texturas né galera Mas enfim galera, começando aqui a mostrar as partículas da Tink Pack né galera A partícula de velocidade Que usa bastante no HG, como tiveram a ver aí A partícula de força A partícula de resistência ao fogo E a partícula de regeneração Partícula de HG aí, bem simples Na verdade, parece até um Facebook Tá bem bonito, eu curti bastante né E acho que vocês também devem ter curtido Vamos lá, mais uma olhadinha aqui em algumas delas E é nóis né Aqui galera, alguns itens básicos do HG Como o Ender Pearl O negócio do Grab, o arco Que tá default, eu não mudei o arco Vou começar a mudar o arco Que eu acho que algumas pessoas gostam de arco diferenciado né Porém aqui temos os cogumelos Também importantes O pote e a sopa né galera Que tá mostrando aqui pra vocês Deixa eu tirar isso daqui daqui Como vocês podem ver aqui Os cogumelos são bem bonitos Como ele mostra aqui nesse mini bioma né Que ele fez aqui simulando um pântano Como ficam no chão Como ficam na mão No caso do inventário Eu curti bastante Aqui tem a sopa e o pote galera Sopinha roxa pra combinar com a hotbar da textura Eu achei que ficou bem legal Por isso o nome da textura né Tinky Pra quem não sabe lá Tinky Wink Se não me engano é a teletubbies roxo Por isso que eu dei esse nome Eu tava meio que sem criatividade Então resolvi dar esse estilo de nome né Mas enfim O pote bem diferente da sopa Dá pra distinguir bastante na sua hotbar aí O que que é sopa e o que é pote Vou mostrar aqui pra vocês né Já dei spoiler da espada Pra quem não tinha visto Acho que todo mundo já viu Eita fiz aqui meio errado né Mas beleza Aqui com a hot como fica Fica bem bonito e bem da hora né Aqui galera temos as ferramentas Que eu fiz questão de mudar dessa vez né Que vocês podem ver Também bonitinhas aqui Todos os mesmos estilinhos né O que eu mais gostei foi realmente Foram as picaretas Olha só A de dima A de iron A de pedra E a de madeira Eu acho que aqui foram bem bonitas Mas os machados mudaram também Rapaz eu resolvi mudar tudo Pra não ficar naquele mesmo estilo de default sempre E ter uma diferenciada né Agora galera Eu vou mostrar aqui as espadas pra vocês né A espada de ouro Que eu não mudei Deixei default A espada de madeira Bem bonita mesmo Bem da hora A espada de pedra Que eu se degradê Insanamente bonito E muito show A espada de ferro Que é a minha preferida Nessa textura Cara tá muito bonita mesmo E a espada de dima Galera que também tá bem bonita Com esse degradê azul Meio com rosa ali Ficou muito louca mesmo Todas as espadas do mesmo estilo Pra não descaracterizar muito né Mas também eu acho que Eu vou fazer algumas texturas galera Com as espadas diferenciadas Uma das outras Que também fica bem legal E eu vou experimentar E vocês comentem aí Vocês escutem ou não Agora galera Eu tô mostrando aqui pra vocês As armaduras de ferro No como ficam no corpo Ficam com esse degradê insano Parece um ferro bem louco mesmo Você vai bem gladiar Com essa armadura de iron Bem bonita E a armadura de dima Galera no mesmo estilo Com essa suavização aí Não sei como é que chama isso E tal Mas achei que ficou bem bonita mesmo né As duas do mesmo estilo Pra dar aquela caracterização bolada Pra ficar bem insano mesmo No seu HG No seu PVP Bom galera Agora eu vou mostrar aqui pra vocês O céu né Que é uma coisa que o pessoal Tá curtindo bastante Nas texturas que eu tô fazendo Esse céu aqui de manhã Fica bem bonito mesmo Com essas nuvens espalhadas Como sempre Eu desligo Deixa o domain desligado Porque eu prefiro muito mais As texturas São bem mais bonitas né Só que o que tá bem da hora mesmo Galera É o céu de noite E olhem só Vocês já vão ter visto um spoiler aí Nos vídeos Ou até agora Porque eu mostrei Eita Distei aqui errado Pera Vamos lá E pum galera Olha esse céu Com essas galáxias E tudo mais Sério Fica insano de bonito Pra quem tem um PC Cara Tem que jogar assim Que na moral É muito lindo Jogar um HG Com esse céu de fundo né E aqui agora pra vocês galera Os minérios Que eu também não fiz Muita questão de alterar Vou mudar nas próximas Vou botar uns minérios Bem destacados Diferentes Essa aqui eu não destaquei Deixei default Porque eu achei que ficava Mais combinando com a textura E tudo mais né Acabou que eu prefiro não mudar Porque vocês podem ver As bases de blocos Acabou que meio que combinou Sei lá Com os minérios default né Aproveitando que eu tô aqui Vou mostrar a partícula de lava Pra vocês Bem embaixo no PVP Não vai te atrapalhar em nada No seu 1v1 lá Você cai na lava Se for usar do esquerdo em você Senão vai ser atrapalhado E aqui a partícula de água Também diferente Bem bonitinha E bem da hora Por último galera Mas não menos importante As partículas Vou mostrar aqui pra vocês A partícula de Sharpen E a partícula Critical né Vamos lá Vila de Reneox Legal Bem bonito Vamos lá A partícula de Critical pra vocês São essas estrelinhas aí Verdes bem daoras E olha de Sharpen Como é que é Essa linha é mais azul escura Agora as duas juntas Ficam bem loucas E bem bonitas No seu PVP também né Bastante partícula Quebrei o mapa aqui Mas tudo bem Como é que fica ó Fica desse jeito Eu acho que eu curti bastante No PVP Fica bem bonito mesmo Eu tô quebrando o mapa Mas tudo bem Mas então é isso galera Esse foi o vídeo aí da Tink Pack Uma textura que vocês vêm pedindo Muito pra eu fazer o vídeo Então tá aqui o vídeo Espero que vocês curtam Bora deixar o like então Pra conseguir o download Acho que eu vou pôr uma meta De 2500 likes A gente consegue Então bora deixar o like Pra alcançar os downloads Que as últimas duas texturas Pegaram 4000 downloads Galera então Se você vai baixar Deixa o like Pra dar aquela foto alisida né Pra eu continuar fazendo texturas bem Da hora que vocês vão gostar né Mas então é isso galera Esse foi o vídeo Um beijo de novo Se inscreveu a vocês Até o próximo vídeo E falow